Boa tarde pessoal, dia 12 na live eu fui surteado do senhor Enilson, do sítio Terra Viva e acabei ganhando a roçadeira e ela acabou de chegar, chegou no dia de hoje eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês, ver que é real vamos ver o que tem dentro aqui está a roçadeira os seus componentes show aqui as peças da enxada a roçadeira a roçadeira a roçadeira É que está a abençoada. O Manuel, mais uma lâmina. É isso aí. Deus abençoa a todos aí. Pode acreditar que é real. Obrigado. 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 Obrigado.